Na cidade de Turmalina, no Vale do Jiquitinhonha, cinco pessoas estão desaparecidas após um acidente com um veículo que caiu dentro de um rio. Ó, gente, que tragédia, hein? Meu Deus do céu. Deixa eu chamar aqui o Fão Antônio Peço, ao vivo com esse caso. Ô, Fão Antônio, o acidente já é algo trágico, né? Nesse caso é um acidente que cai no rio e a gente não tem notícia dos ocupantes desse veículo, Fão Antônio. Você tem informação, por favor? Esse acidente aconteceu ontem à noite, quando a família retornava de um sítio na zona rural de Turmalina. E, segundo informações, o motorista foi desviar de um tronco de árvore. Isso porque chovia na hora do acidente, aquela chuva torrencial, que a gente chama de chuva intensa. E o motorista foi desviar do tronco de árvore, o veículo escorregou e caiu dentro de um córrego. Esse córrego fica próximo à ponte de Pedra Azul e ele tem, segundo informações, entre 5 a 6 metros de profundidade. E, infelizmente, até agora não se tem informação de sobreviventes. As cinco pessoas voltavam, quatro adultos e uma criança voltavam de um sítio, quando o motorista perdeu o controle e caiu dentro desse córrego. Imediatamente, cerca de 50 pessoas começaram a tentar localizar as pessoas, tentar fazer as buscas, salvar alguém. Mas, infelizmente, não foi possível. A polícia militar, o corpo de bombeiros, foi deslocada. As equipes foram deslocadas para o local. Ontem não foi possível concluir as buscas. Deixaram para hoje, que foram retomadas hoje, nas primeiras horas da manhã. Mas, até agora, os corpos não foram encontrados. A polícia isolou, juntamente com a defesa civil. A prefeitura de Turmalina, inclusive, emitiu uma nota pedindo para que as pessoas não compareçam, não se desloquem para esse local, justamente para poder facilitar a movimentação das equipes de busca e a questão da chuva, Nicomédias. Olha para você ver que situação interessante. No Vale do Jequitinhonha, na seca, agora o problema da chuva e, principalmente, aqueles córregos que têm uma profundidade que, quando chove, sai muito além do seu leito e acaba provocando esse tipo de situação. Nós vamos continuar acompanhando logo mais no MG Record. Vamos trazer mais detalhes a respeito das buscas feitas pelo corpo de bombeiros, pela defesa civil, pela polícia militar, para localizar os corpos dessas quatro, quatro adultos e uma criança. Vericórdia, viu, Fortuna? Que notícia ruim, né? É.